Será que alguém poderia me falar quando está o tempo lá fora? Eu estava acostumada a ver tanta gente. Será que eu me tornei tão encantada pela natureza? Por que eu estou trancada há tanto tempo? Durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreu o maior genocídio do século XX, o Holocausto. Com o objetivo de fugir do extermínio étnico patrocinado pelo Estado nazista, milhares de judeus vêm se obrigados a se refugiar para tentar sobreviver. Em meio a esse confinamento forçado, enquanto vivia escondida no sótão de uma casa em Amsterdã, uma menina judia escreveu um dos livros mais lidos do mundo, O Diário de Anne Frank, lançado em 1947. Essa obra serve de inspiração para a peça O Anexo Secreto, que integra o projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão. Alguns momentos do espetáculo e as entrevistas com seus participantes você confere aqui no programa Efêmera Arte. O Diário de Anne Frank O Diário de Anne Frank O Diário de Anne Frank A peça é baseada no Diário de Anne Frank. Ele conta a história de uma jovem judia que teve que se refugiar com uma família, com duas famílias, num anexo de uma fábrica de temperos. Lá eles ficam três anos morando no mesmo lugar, eles têm que lidar com a divisão da comida, eles não podem fazer barulho, eles são privados de muitas coisas que eles costumavam fazer antes. Como que é tu crescer e tu ter toda essa fase de adolescência, que é uma fase que tem muita coisa para aprender e tu tá dentro de um mundo fechado, onde tu não pode sair, porque o mundo lá fora não te quer lá fora. Então conta muito sobre a mulher, sobre a perseguição das minorias. É um diário, é baseado nesse diário, mas fala muito além do que isso só. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa peça então foi o meu estágio de conclusão do curso de teatro bacharelado, em fazer interpretação teatral no DAD. Teve como orientação a Gisela Beiche. O processo do anexo foi, primeiramente, um privilégio dele ser longo e a gente ter tido bastante ensaios, coisa que é difícil para a gente produzir um espetáculo hoje em dia. E a gente teve esse tempo, essa disponibilidade lá no DARD. E a gente tentou fazer uma adaptação, ser o mais fiel possível, mas ao mesmo tempo não sendo fiel. Como é que a gente fez isso? Foi o que a gente conseguiu construir através do anexo secreto. A gente trabalhou o texto, muitas vezes, trazendo motivações, estímulos, e que na sala de ensaio, e através desses estímulos, o grupo constrói sua própria dramaturgia. Mas todo ele foi muito bem pesquisado e estudado a partir dos escritos da própria Anne. Por serem quatro atores interpretando dois personagens cada um, trabalhar essa diferenciação entre os personagens. A questão de muito trabalho de intensidade de movimento, de a diferenciação física, vocal, de energia, de velocidade de cada personagem. E ao mesmo tempo que nós vimos trazendo cada um propostas de passagens do diário que nós queríamos trabalhar. Como convencer um pássaro a cortar suas asas. Eu tive de convencer a minha esposa e filhas a deixarem tudo. Faça um pássaro sem asas, ainda é um pássaro, mesmo que ele não possa mais voar. Baruch HaTah Adonai, por estarmos a salvo do julgamento dos outros. Somos dois diretores, eu e a Fernanda Moreno. Nós abordamos o trabalho de duas formas distintas. Porque no começo do processo nós não dirigíamos juntos. Então eram ensaios comigo e ensaios com ela. Então isso acabou dando para o trabalho várias camadas de linguagem e de trabalho com os atores. Uma coisa muito interessante é que a gente só tem os dados dos personagens pela visão da Anne. Então a gente não sabe como realmente eram eles. Porque a Anne fala como eram eles pela visão dela. Tu como ator, tu pegar a visão de outra pessoa e tentar fazer um personagem, tentar ver como essa pessoa se via mesmo, é bem interessante. Tem que pesquisar bastante e é uma outra via de pensamento. E o espetáculo, assim como resultado, ele acabou criando, ele acabou mostrando no final essa questão das várias camadas de entendimento e de linguagem mesmo. Então essa peça sempre teve muitas mudanças, o que também é muito legal para a gente. Porque tu não fica na mesma coisa, né? Tu te permite a mudar o estilo, a experimentar várias outras ênfases, várias outras roupagens do personagem. Então foi muito enriquecedor, assim, para todos nós, eu acho. Senhor Dúcio, quando o senhor veio para cá, foi no sentido que partilharíamos o quarto, e fôssemos repetindo o bicho de sábio, o senhor ficaria com os manhãs e eu gostar disso. Mas eu nem chego a pedir ele tanto, e penso que duas vezes na semana seriam perfeitamente razoáveis para mim. Toda vez que eu vejo o espetáculo, eu vejo coisas que são muito atuais. A questão da Anne Frank, ela permanece atual, porque naquela época, na Segunda Guerra Mundial, ali o Hitler, o período nazista, fascista, ele apresentava uma solução para os países ali, para o país, ele apresentava como uma salvação para a Alemanha, o que a gente ficou sabendo mais tarde, não era bem assim. Todas essas questões que a gente trata, que parece que foram faz um tanto tempo, mas elas voltam. É como se a nossa história fosse um ciclo. Acontece uma coisa, mas logo em seguida parece que muda, mas parece que alguma coisa faz com que aquilo volte. É distante, mas ao mesmo tempo não é. Muitas coisas mudaram. Digamos que o pensamento ainda do ser humano ainda não mudou por completo daquela década. Já se passaram 70 anos nisso, da década de 40. Mas o pensamento daquela época ainda a gente pode ver em muitas pessoas. Mas a gente também teve muitas mudanças de comportamento, mudanças de relação da sociedade. Então eu acho que o espetáculo é super atual pela questão de trazer essas questões que são atemporais, elas não mudam. Como o teatro se liga ao que a gente está vivendo. A Elis Regina fala uma coisa muito interessante sobre a ditadura militar no Brasil, que se a gente procurar em jornais da época, as notícias que saíam a gente não encontra por causa da censura. Mas se a gente vai na arte, então a gente consegue um panorama interessante através da arte, o que é aquele período. Por isso que o nosso contemporâneo é sempre muito ligado à questão da arte e do teatro. Sabe o que mais que a Elis Regina fala? O quê? Sobre a primeira mensuração dela. Ai, uma boa, eu tô louca que cheguei as minhas regras, porque aí sim eu vou poder ser uma verdadeira du... Ratinho! 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 O nosso espetáculo, eu diria que ele não é um espetáculo fácil. Ele não é um espetáculo popular, no sentido, quando eu falo popular, de ele ser palatável. É bem difícil, na verdade, da gente fazer uma peça que seja mega dinâmica, rápida, ou que ela deu o recado em poucos minutos tratando do tema que a gente trata. Então ela tem essa questão da proposição, dela tentar nos trazer para um outro tempo. Quando a gente fala de um acontecimento histórico, de um governo totalitário, onde minorias foram massacradas, quando a gente consegue trazer a humanidade dessas histórias para o palco, quando o espectador se defronta com essa humanidade, ele consegue sentir empatia por essa situação. E ele, sentindo a empatia, ele consegue ter uma compreensão mais profunda daquele sofrimento, e consegue ter uma compreensão, talvez, de que quando se apresentar uma situação semelhante a essa, na sua realidade, ele pode ter um posicionamento diferente frente a isso, do que como aconteceu naquele acontecimento lá atrás, como foi a brutalidade do Holocausto. E o público que estiver aqui assistindo, ele vai se questionar, ele pode se emocionar, e ele pode fazer uma reflexão de que a nossa história, em alguns aspectos, infelizmente, não muda. Eles podem esperar um questionamento deles próprios, da humanidade, da gente enquanto humano. Então a gente busca uma reflexão, mostrando o que aconteceu lá atrás para refletir hoje. Música Música Música